enterraram o Lázaro e cadê ele? não apareceu não Marta Maria vai pra cá dois dias depois Jesus onde estava disse para o discípulo vamos dar um pulinho em Betânia? imagina o discípulo falando eu não tenho coragem de olhar para Marta a gente não precisa de óleo de unção a gente precisa de óleo de peró para passar na cara de pau porque ir lá na cara das meninas que recebe a gente com todo carinho falaram que era urgente nós falamos vamos ele disse não disse que nem era nem para a morte e agora está chamando disse que Lázaro morreu não fomos nem no enterro que ele não quis ir mas vamos para a Betânia fazer o que? ele está chamando é o mestre vamos para a Betânia quatro dias depois chegam eles atrás da Dérrimo em Betânia Jesus com aquele rostinho angelical dando um rolezinho alguém correu na casa de Marta e disse Marta Marta nem te conto se você souber quem chegou Jesus chegou Marta Marta falou avisa ele que se aparecer aqui em casa o bicho vai pegar avisa ele que eu estou com ele por aqui que eu estava esperando e ele falei que era urgente quatro dias ele chega com esse atraso todo vem de onde? fala com ele que eu não quero vê-lo se ele aparecer aqui gente eu nem me respondo não respondo foi isso que Marta falou? mas é isso que a maioria das pessoas falam por causa do nível de relacionamento que tem com Jesus quando seu relacionamento é pequeno ele não pode fazer coisas grandes pois você não suporta ele não pode realizar grandes coisas a seu favor ele não pode fazer da sua história uma história que se torne notória aos outros corações atingindo outras pessoas com coisas grandes que ele pode fazer ele só pode fazer isso com quem suporta Marta não falou nada disso Marta saiu correndo falou deixa ele comigo pegou ele na rua o senhor chegou né mandei um recado pro senhor meu irmão bem morreu o senhor não vê aí não chega a essa hora hã? o dia que eu chamei o senhor pra fazer um lanche foi na mesma hora agora que eu tava precisando do senhor eu chamo o senhor o senhor chega com quatro dias de atraso o senhor tá brincando comigo foi isso que Marta falou Marta falou meu irmão bem morreu se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedia a Deus ele pode te conceder Marta disse pra Jesus o meu irmão morreu mas a minha fé não o meu irmão está morto mas a porta de minha casa continua aberta pro senhor entrar porque a minha fé não é condicionada a um momento eu não sou movido por aquilo que acontece ao meu redor eu sou movido pelo poder de Deus que opera no meu interior é esse tipo de relacionamento que Deus está procurando um relacionamento não condicionado a fatos o emprego não saiu então eu vou embora também o senhor vai ver o que o senhor vai fazer é a hora que eu vou embora dessa igreja o senhor está perdido tem gente pensando assim só falta dizer louvado seja eu se aborreça estou pastor logo a coisa vou embora embora daqui estou muito aborrecida é isso que fé é essa condicionada a situação Marta disse o meu irmão morreu mas eu creio não é porque o senhor chegou essa hora não é porque o senhor só chegou hoje não é porque o meu irmão está naquele túmulo o meu coração está aberto para o senhor eu sei que o senhor pode fazer o que o senhor quiser Jesus olhou para Marta e falou calma Martinha Lázaro vai ressuscitar ela disse eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia conheço meu irmão mas eu queria meu irmão aqui agora e Jesus já estava perdendo a paciência falou Marta Marta eu sou a ressurreição e a vida em outras palavras eu sou o cara é isso que Jesus falou ou o que ele falou para a mulher a viúva de Nain lembra? mesma coisa a mulher vem puxando um defunto Jesus passa por ela e diz o que? não chora e ele é o verbo vivo a palavra de lá há tempo de chorar e há tempo de sorrir e a palavra também diz que se você morrer e ninguém chorar é melhor que você não tivesse nascido reveja seus valores esse dia num ato fúnebre o pastor pegou a palavra e falou assim estamos diante de um grande homem excelente pai bom marido bom crente bom vizinho a viúva estava sentada perto falou para o filho vê lá se trocaram de fonte acho que não é seu pai não deve ter trocado nesse negócio aí tem tanto adjetivo então reveja seus valores o menino está morto e ela está chorando está chorando está chorando está chorando e Jesus passa por ela e fala o que? não chora onde já se viu isso? mas como ele disse não chora aí é que está a questão ele poderia falar assim morreu é? ah não chora não chora não oh que pé novo né chora não chora oh coitada da senhora morreu de que? tem gente que gosta de fazer autópito saiu na verdade não foi assim que ele falou não chora ele poderia falar também assim não chora não molenga pensa que é só seu filho que morreu hoje está no IML que você vai ver morreu muita gente foi assim que ele falou? como é que ele falou? olhou para a mulher e disse assim chora não minha senhora cheguei todos os seus problemas se acabaram chegou é isso que ele está mostrando para Marta Marta eu cheguei eu cheguei você ia quatro dias cinco, dez isso não é relevante o importante é que eu estou e Marta estava falando para ele e eu estava esperando o senhor chegar vivo ou morto meu irmão minha fé continua a mesma estou decepcionada que eu queria meu irmão vivo aí Jesus disse então vamos para o sepulco vai lá e chama a Maria Maria ainda está sentada difícil na família da gente tem isso não tem? tem aqueles que são igual Marta que a gente fala vamos eles dizem fui mas também tem a Maria que a gente fala vamos ele diz o retardatário tem tudo isso na casa da gente na casa de Marta também diz vamos para o sepulcro vai lá e chama a Maria Maria foi correndo pelo menos uma vez na vida chegou primeiro que Jesus aí Jesus chega no sepulcro todo mundo chorando todo mundo chorando ele chega Maria fala assim se o senhor estivesse aqui meu irmão não teria morrido Jesus deve ter falado Maria o sumarta já falou até para falar tu é retardatário fica quietinho fica na sua e todo mundo chorando todo mundo chorando todo mundo chorando o que que Jesus fez? chorou também por que que ele chorou? primeiro o se importar com a história das pessoas e ele não está chorando por Lázaro não ele está chorando por pessoas que morrem e ele não pode fazer nada porque não receberam essa deve ser a grande tristeza de Jesus porque para essas pessoas praticamente ele morreu em vão porque elas não receberam Jesus chora chora e o pessoal fala olha como ele amava Lázaro e alguém deve ter falado se amasse tinha vindo antes chorando 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 aí Jesus olha para Marta e diz Marta manda tirar a pedra manda tirar a pedra Marta diz tirar a pedra não já está fedendo tem quatro dias agora não dá mais tempo não vai me fazer sofrer tudo de novo né pelo amor de Deus a gente já fechou tira a pedra Martinha Jesus tirou a pedra aqui que ele tirou a pedra ele falou para Marta manda tirar a pedra deixa que o milagre eu faço mas a pedra quem tem que remover são vocês show letra dois tenho tem nem quase tu tá a tô tu tu